Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h50 às 13h50 pela Rádio Trianon AM 740, aqui em São Paulo, e Rádio Universal 810 AM Santos e Altv, www.altv.com.br, com reprise às 18h. Este horário permanece durante o horário eleitoral, em consequência da programação da Rádio Trianon, após o horário eleitoral, estaremos efetivamente de meio-dia. Por enquanto, neste período ainda de horário eleitoral do rádio, nós vamos de 12h50 às 13h50, com reapresentação às 18h pela Altv. Você pode curtir a nossa página, facebook.com.br, programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, aliás, tem várias mídias, vários canais de interação, facebook.com.br, programa Gente que Fala, o WhatsApp, o WhatsApp é o 11 aqui em São Paulo, é o 974012235, o Twitter, arroba Gente que Fala AM, o site da Altv, www.altv.com.br, e a hashtag, a hashtag, a TV da internet, as várias mídias que você pode se contatar conosco. Estão aqui, presentes no estúdio hoje, os convidados, médico otorrino, laringologista, doutor Levon Neto, mestre em Ciência da Saúde, membro da Sociedade Brasileira de Rinologia e da Associação Brasileira do Sono. Doutor Levon, grato por tê-lo aqui, muito bom. Me explica logo, que eu estou curioso. O senhor é membro da Sociedade Brasileira de Rinologia e da Associação Brasileira do Sono. Qual é a associação? Hoje em dia, existe uma área de atuação dentro da otorrino, da pneumo e da neurologia, que é a medicina do sono. Então, otorrino, pneumo e neuros podem se especializar em medicina do sono. Então, por isso a relação... Exato, exato. Ok. Também conosco, ortopedista, traumatologista, doutor Lester Humbes. Pronunciei corretamente, doutor Lester? Humbes. Humbes. Lester Humbes. Muito prazer e obrigado. Nicarágua. Nicarágua. Obrigado pelo convite, com estudos nos Estados Unidos, na Itália, inclusive o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Esse é Brasil. Brasil. O Brasil tem uma medicina avançada para quem fora do país procura se aprimorar? Olha, pelo menos na parte da coluna vertebral, quando eu estive no Hospital IEGCC em Turim, percebi que ele está um pouco mais para a tendência da tecnologia russa do que a tendência americana, como continente americano que somos. Essa é uma pergunta que eu não posso fazer para o Dr. Levon, porque é brasileiro, mas posso fazer para o senhor o que o traz ao Brasil, se realmente é um aprimoramento melhor da medicina. Nossa pesquisa está muito avançada, tanto nas três escolas, no Paulista, Santa Casa, Hospital das Clínicas, estão bem avançadas, estamos bem na frente de muitos países do primeiro mundo e continuamos assim. O Dr. Levon, o senhor, com conhecimento internacional, também pode acrescentar, por favor. Sim, sim, não, o Brasil, acho que, como o colega já está dizendo, é muito adiantado em medicina, em tecnologia. O que falta, e é difícil para a gente, é tecnologia, equipamentos, os outros países têm mais, mas a medicina mesmo, técnica, sinônica. O profissional. O profissional médico é muito adiantado aqui no Brasil, não devemos nada para ninguém, não. Muito bom. Olha, sexta-feira, dia 19, será comemorado o dia do ortopedista, profissão que tem crescido muito no país, graças aos avanços nas pesquisas, à busca pela especialização e ao incentivo das universidades. Segundo o recém-falecido Dr. Osmar de Oliveira, ortopedista, a influência do esporte, o envelhecimento da população e o aumento na quantidade de acidentes de trânsito são fatores que têm ajudado a alavancar a sua popularidade. Dia do ortopedista, Dr. Lester. Aproveito a oportunidade para felicitar e mandar um saludo a todos os colegas do Brasil todo que estão assistindo, a estudantes e residentes de ortopedia e das outras especialidades médicas no ramo de ortopedia e traumatologia. Mas um dia do ortopedista, existe algum evento, alguma comemoração, algo que se destaque nesse dia? Olha, na verdade, tem crescido muito a parte da especialidade médica pelos factores que comentávamos. Mas o que acontece é que o tempo para nós, às vezes, é muito curto para participar de muitos eventos sociais. Recebemos convites, congressos, jantares, mas muitas vezes por falta de tempo ou por falta de profissionais na área, porque ainda a ortopedia é pouco para o volume de trauma, o volume de doenças nutricionais que já as crianças nascem com defeito, como luchação congênita do quadril, ou a osteogênese imperfeita. Então, o que acontece é que é uma especialidade que está crescendo muito, temos colegas, inclusive mulheres, que estão participando desta especialidade, estão um pouco tosca, mas, mesmo assim, elas vestem a camisa, ombro a ombro, conosco, para ajudar a resolver o problema da população brasileira. A ortopedia não é uma especialidade muito procurada pelas mulheres, seria? Agora, em média, tem duas a três residentes por ano, na especialidade. Duas a três? São muito poucos. Não, mas eu acho que é um número... As faculdades de medicina têm mais mulheres hoje. Na minha turma, por exemplo, eram dois ou três rapazes. Hoje está se invertendo. Mas não é a faculdade em si, a especialização é que eu... É que vai aumentar. Eu fico buscando... Vai aumentar, vai aumentar, porque vai ter muito mais mulheres se formando, vai aumentar na especialidade. Isso é verdade. 65% dos estudantes de medicina são mulheres. Muito. E já 15% de ortopedistas são mulheres. Parece pouco, mas na época que eu era o ADM... Não existia, não existia. Não tinha mulher na ortopedia. É esse exatamente o aspecto que eu estou... Nas especialidades cirúrgicas, em geral, não tinha presença. Médica, 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 né? Já era... Foi difícil vencer a barreira. Muito, muito difícil. Agora, com as especializações, e o doutor Lester se referiu à ortopedista feminino, né? Sim, sim. Médica. E me chamou a atenção. Não, não é para chamar, porque agora... Vamos nos preparar para uma invasão feminina. Eu fiquei tentando lembrar alguma, mas não achei. Difícil, difícil, mas vai começar. São minhas heroínas, praticamente, porque traumatologia, principalmente, é muito tosca, muito ruda. E quando você vê uma colega mulher operando ombro a ombro, é surpreendente, né? Parabéns por ela. Carrega, o senhor chegou aqui e chamou a atenção com este... É uma maquete, né? Uma maquete de uma coluna. Só para falar um pouco sobre... e lembrar, né? Da anatomia da coluna vertebral. Nossos seres humanos possuímos sete vértebras cervicais, doze vértebras torácicas, cinco vértebras lumbares, quatro vértebras sacras fusionadas e quatro coxígias, que nos permite sentar, na função de sentar. O coxígias, durante o trabalho de parto, o corpo feminino libera um hormônio que se chama relaxina. Aí o coxígias, ele abre para baixo, permitindo a saída do feto no parto normal e natural, sem ser cesareado, né? Já algo inato do corpo humano feminino. Então, trouxe esta maquete porque podemos observar no vídeo aqui que os problemas da região lombar são bem frequentes, mais na torácica e na cervical que na sacra e na coxígia. E estou me refirindo aos problemas de hérnias de disco. A hérnia de disco é uma saída, uma protrução, uma hérniação do disco, ou para a direita ou para a esquerda. Vamos observar, vamos ampliar um pouco a imagem, levantamos a vértebra superior e vamos mostrar o disco, o famoso disco, o anel fibroso de cor roxa e núcleo pulposo de cor azul claro. O que causa a hérnia de disco? Gravidez gemelar, traumatismo, posturas viciosas, alcoolismo, tabaquismo. Essa compressão que se dá no disco permite que se dê a saída do anel e do núcleo hacia a região posterior, que é o neuroforamen. E que é exatamente aí onde sai a raiz nervosa descendente que vai formar o nervo ociático. Observando de outro ângulo, temos aqui a caudequina, que equivale à medula, e a raiz nervosa saindo para o lado direito. Aí observamos o núcleo e o anel fibroso comprimindo a raiz nervosa contra o corpo vertebral. Aí gera a dor que se transmite pelo nervo, melhora em repouso, mas piora com a atividade física. Então, ante esta situação muito comum hoje, no século XXI, nós temos avançado e usamos uma técnica com uma agulha fina, como uma moeda, praticamente de um milímetro, e nós entramos lateral, sem lesar a caudequina nem a medula, até chegar no centro do núcleo, com a finalidade de bombardear as moléculas nucleares e, de uma forma menos agressiva, retirar um centímetro cúbico do tecido nuclear, com a finalidade de permitir, dois minutos depois que demora o procedimento, que o disco retorne à sua posição original, descomprimindo a raiz nervosa. Então, são procedimentos realizados com anestesia local, sem bisturi, são ambulatoriais e o paciente sofre menos agressão. Esta técnica pode ser realizada tanto a nível cervical, torácico e lumbar, tanto do lado direito como esquerdo. Quando o senhor chegou aqui, eu queria saber o que o senhor fazia com uma chave de fenda. Bom, na verdade, é a agulha que nós utilizávamos para corrigir. Não, mas eu sou leigo, doutor. Não, tranquilo. Completamente. Perdão, desculpe. É a agulha que nós utilizávamos para penetrar no disco, até chegar ao núcleo dele. Esta agulha, ela fica oca e depois introduzimos o aparelho, né? Sim. Com a finalidade de bombardear o disco. Então, uma técnica melhor que o laser, não precisa realizar cortes em pele, nem causa lesões nos tecidos vizinhos. E, além do mais, que temos outra técnica para os casos de fraturas, né? Fraturas por achatamento de 50% do corpo vertebral, que seria um segundo vídeo que assistiremos em breve. Perfeito. Já a gente mostra aqui. Mas eu não podia resistir, né? Todo mundo faz com uma chave de fenda daquela que parece chave de fenda de relogioeiro. Não, os otopedistas têm essa... Eu sou leigo. Eu sou leigo. Completamente. Eu sou leigo, então... Não, mas é muito bom que se esclareça. Para isso estão aqui hoje o doutor Levon e o doutor Lester. Doutor Levon é otorrino e o doutor Lester, ortopedista traumatologista. Mas, doutor Levon, a apneia e o ronco são problemas que ocorrem durante o sono e que atingem 32% da população brasileira. A doença gera desconforto para dormir e perturbação para quem está por perto, além de provocar sonolência diurna, perda da concentração e do humor. Apesar de muitas pessoas a considerarem apenas um incômodo, o problema é sério e pode levar ao óbito. É. Chegamos a essa... Chega, chega. Porque, assim, muitas das pessoas se preocupam, a maioria, com o ronco. O ronco, eu sempre digo, eu brinco até, é um problema que atrapalha o companheiro ou a companheira. Para nós, profissionais, por trás do ronco, é importante descobrir a apneia do sono. A apneia do sono traz uma série de alterações fisiológicas com sobrecarga cardíaca, com alteração na parte cerebral e isto persistindo pode levar à síndrome metabólica do sono. Deixa eu usar minha metáfora leiga. A apneia é aquele momento em que a pessoa fica sem respirar. Ela para de respirar. Para de respirar. Já está roncando aí aqueles... Dá aquela parada e volta em seguida. Se parar, a definição de apneia é a parada da respiração, do fluxo aéreo, mais que 10 segundos. Fez uma parada mais que 10 segundos, teve uma apneia. Eu tenho pacientes que fazem isso 80, 90 por hora, paradas respiratórias. Para quem pratica natação, um dos ensinamentos é vencer a apneia para poder ter o ritmo da respiração. Mas isso com sono é involuntário. No sono é impossível. É involuntário. Não é bem involuntário. Existe um número de 5 por hora normal. Por exemplo, você está deitado, você vai virar meio de lado, vai fazer um movimento, dá uma parada na respiração. Isso é normal. Se houver, e a maioria dos pacientes tem um problema obstrutivo das vias aéreas, isso vai trazer a parada patológica mesmo. Então, acima de 5, não pode. Por hora. Esse negócio de levar ao óbito é que é assustador. Por quê? É assim, se persistir um quadro... Eu vou te dar um exemplo importante. Há muito tempo atrás, eu comecei medicina há 32 anos atrás, vinha um paciente jovem com hipertensão arterial. Você fazia toda a análise, procurava uma causa, não era renal, não tinha antecedentes, não era familiar. Bom, isso é uma hipertensão idiopática, você nasceu para ser hipertenso. Não existe isso. Hoje nós sabemos que a pineia do sono está por trás disso. Então, um paciente desse, jovem, que permanecia ou permanece com a hipertensão, vai desenvolver todas as alterações cardiovasculares que podem levar ao óbito. Essa é a relação direta com o óbito. Como o senhor é membro da Sociedade Brasileira de Rinologia, então essa história de nascer com predisposição para hipertensão... Para roncar ou para roncar. Todo mundo acha, não, meu pai roncava, meu avô roncava, então eu ronco. Não, não é nada disso, não. Tem que tratar. O ronco não é nada. Não é genética roncar. O roncar não é... Não tem um gene do ronco. Eu tenho um gene do ronco. Isso não existe, não. Mas precisa esclarecer. Muito. As pessoas ainda acreditam que... Isso não fica quieto, não é normal. Não, meu pai também roncava. Minha esposa fica comando no outro quarto. Meu pai roncava. Meu pai roncava, então eu também ronco. Não, não é nada. Essa é a explicação mais simplista que nós temos. Todo mundo fala. É porque eu comi demais, eu bebi, por isso que eu ronco. Não é normal. Tem alguma relação da má digestão com o ronco? Tem, tem. Tem porque se você fizer uma refeição lauta à noite, na hora de dormir, o esvaziamento gástrico vai demorar. Então você vai ficar estufado. Como o povo fala, estou empachado. Estou estufado. Estou estufado, doutor. A respiração vai ficar difícil. E com o álcool vai relaxar muito a musculatura respiratória. Então vai fazer mais esforço para respirar e vai ter o ronco. O aparelho digestivo vai ter uma sobrecarga. Vai prejudicar a respiração e se tomou uma bebida alcoólica e um pouquinho em excesso, vai trazer um relaxamento da musculatura respiratória, piorando mais ainda o esforço respiratório. Doutor Levon, como eu pronuncio? Mectarian. Mectarian, doutor Levon, Mectarian Neto e o doutor Lester Wembes. 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 Wembes, Wembes. Você vai ter que me corrigir o programa todo, viu? Não se preocupe, não. Fica tranquilo. O doutor Lester é ortopedista traumatologista. Você está conosco pelo nosso Gente que Fala, através da Rádio Trianon, Rádio Universal Santos e Altv. www.altv.com.br Lombalgia. Vamos falar sobre lombalgia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população sofre ou sofrerá de lombalgia, uma dor na parte mais baixa da coluna e que é geralmente causada pela sobrecarga de peso. Em 90% desses casos, o problema pode ser tratado com fisioterapia aliada a mudanças de hábitos. Nos outros 10%, porém, os pacientes deverão passar por procedimento cirúrgico. Doutor Lester, desculpa. Considerando a expectativa de vida maior, considerando o estresse das grandes cidades, considerando que hoje as colegas, parceiras, mulheres trabalham conosco no dia a dia, todos esses são fatores desencadentes que geram um estresse, gera uma ruptura de um ligamento ou do ânulo fibroso, como vimos no primeiro vídeo. Agora, às vezes, existem pessoas que nascem com problema lombar, por problema nutricional, que o mielomeningocele é uma doença onde o saco da medula sai na região posterior. Por quê? Porque os ligamentos são fracos, são débil, a mãe é desnutrida, o filho nasce desnutrido. E são consequências genéticas ou hereditárias. Uma vértebra em cunha, que é uma vértebra incompleta, normalmente as vértebras são um pouco rectangulares, quase quadradas. Ou, às vezes, são fusões costais, fusões das apófises espinhosas, uma perna mais curta que a outra faz com que a coluna gere uma escoliose. Ou, às vezes, fatores posturais, as secretárias, as recepcionistas, os executivos bancários que seguram o telefone com o pescoço, acabam gerando, com o passar do tempo, processos degenerativos, desgastes das apófises, das superfícies articulares das vértebras, acabam comprimindo a raiz nervosa desse lado e, consequentemente, acabam empurrando o disco ao lado contrário. Hoje em dia, o celular é o grande causador. Então, é pena que... As pessoas com o hábito de usar o celular, de segurar o celular no pescoço, na orelha... Muito adolescente inteligente. O senhor está falando de telefone de pessoas que trabalham e segura. Hoje, o celular é o... causa uma sobrecarga nessa postura. É, tanto o telefone fixo como o celular é segurado, entre o ombro e a cabeça, né? Sim. Esse é um má costume. Outro má costume é que muitas madames chegam a assistir sua novela depois do jornal ou antes do jornal, deita no sofá, segurando a cabeça no guarda-mão do sofá e aí fica uma hora, duas horas assistindo com o pescoço torto. Depois, começa o torcicolor, começa a compressão da raiz nervosa e uma série de fatores, inclusive a fibromialgia. Aqui temos no segundo vídeo, desculpa, que quero mostrar. Uma fratura, um acidente de trânsito, onde o corpo vertebral, ele se achata, né? Por o impacto, o paciente vai de veículo, impacta, trinca, fratura praticamente o corpo vertebral e aí nós usamos outra técnica minimamente invasiva sempre, né? Introduzimos uma cânula, retiramos o mandril e, posteriormente, nós vamos utilizar o polimetilmetacrilato de mechilo, que é um semento especial para restaurar o corpo vertebral por dentro e que a vértebra pare de achatar. Observe como encheu por dentro, porque nós temos cavernas, cavidades, todo tecido ósseo que está cheio de cavernas e então o semento preenche. Aqui temos uma outra técnica, que é a sifoplastia, levantamos o corpo vertebral, pode continuar com o vídeo. Aqui o corpo vertebral está mais achatado, sempre um traumatismo, né? Então, introduzimos um balão, o balão levanta o corpo vertebral para recuperar sua altura, assim os discos superiores e inferiores param de sofrer. Aí retiramos o balão, né? A gente murcha ele e fica uma caverna, né? É o tecido ósseo que vai ser preenchido com este mesmo tecido, né? Que é o polimetilmetacrilato. Dr. Lester, quando eu li a notícia aqui, um dos itens que chama a atenção é sobrecarga de peso. Nós não damos atenção, isso é aquela barriguinha saliente. Olha, sobrecarga de peso principalmente em pessoas ansiosas. Infelizmente é o sexo feminino que fica mais ansioso que nós, porque tem um metabolismo mais acelerado que o nosso. Não só o metabolismo, como a parte hormonal. Então, às vezes a moça briga com o namorado, já fica uma semana comendo e de repente aumenta 5, 8 quilos. Então, são fatores mecânicos que acabam comprimindo, não só a coluna vertebral, como os quadris, os joelhos, e tornam os joelhos IP. E isto, consequentemente, é um fator mecânico que o sistema osteomuscular não está acostumado, começa a gerar desgaste da cartilagem articular, soltura de fragmentos de cartílago, lesões ligamentares e, consequentemente, uma artrose. Eu quero deixar claro que a artrose não tem que ser confusa, confundida com osteoporose. Osteoporose, o osso fraco, o osso poroso que quebra como se fosse uma casca de ovo. E a artrose, a osteoartrose é desgaste da articulação, porque já a cartilagem não existe mais ou fica muito pouco. Porque quando eu me refiro à sobrecarga de peso, é comum a gente encontrar pessoas que se queixam de dor nas costas, vou ser leigo, dor nas costas, com a barriga eu tenho dor nas costas, ou seja, está pressionando a coluna. Observemos que na evolução do ser humano existem duas teorias, a católica e a teoria de Darwin, que dizia que o homem desce do macaco. Na verdade, se nós analisamos fisiologicamente e funcionalmente a coluna, ela não está adaptada para a bipedestação do ser humano. Nós, por questões sociais, insistimos e insistimos na bipedestação, em ficar em pé em dois membros. Isto, observemos, uma mulher grávida, um ser humano grávida, uma mulher, depois do terceiro, quarto mês, começa a sentir dor na coluna. Por quê? Por que isso não acontece com a leoa, com um gato, com uma cachorra? Por quê? Porque a coluna dele já está adaptada para os quatro membros, nossa coluna não está adaptada para os dois membros. Então, as pessoas grávidas, as mulheres grávidas, depois do terceiro, quarto mês de gravidez, e mais, antes, quando é gemelar, começa a sofrer da coluna. E aí tem que parar, tem que... Por quê? Porque começa um processo de desmineralização dos ossos, porque o feto começa a puxar cálcio para formar os ossos dele. Então, além da dor, começa uma escoliose, começa uma cifose. Cifose é a coluna direcionada para a região da frente, o corcundo, falando assim. Você está acompanhando o Gente que Fala, hoje com o otorrinolaringologista Dr. Levon, por favor, me auxilia, Dr. Levon. Miquitariano. E o ortopedista Dr. Lester, me auxilia, Dr. Lester. O Embers. Gente que Fala, voltaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Mata Atlântica. 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 Tchau, tchau. 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 A criança nasceu porque a mãe, o pai, o avô são portadores de alusvalgo. E é adquirido, consequência de uma fratura do calcânio ou metatarsiano, consequência de saltos altos. A moda hoje em dia fala mais alto que a saúde. Então, tem uma lei, eu acho, por aí, que mulheres não podem usar salto maior de 2 centímetros. Eu concordo com a lei. Adolescente. Adolescente, qualquer idade. Por quê? Porque já você está alterando a coluna, a corrente, o osteomuscular, a biomecânica está sendo alterada por uma questão de vaidade. Ela é alta, quer ser mais alta. Ou ela é pequena e quer ser média. Explico. Ou aqui é média e quer ser alta. Então, são fatores que já alteram a posição e a biomecânica do pé e acabam forçando o peso do corpo todo nos dedos. Aí, o dedo mais curto e mais grosso do pé é o dedão. Ele acaba forçando, indo para dentro, formando uma deformidade interna. Na linha média do corpo, forma dois bunhões. Esses bunhões são doloridos. Não sei, para mim, mulher com salto de 5 centímetros, na heroína também. Porque é impressionante o que tem de mulher reclamando de dor no joanete, mas passou a dor e não quer se operar, porque não está doendo. Então, o pé tem que ser visto, ou qualquer articulação tem que ser vista desde o ponto de vista analgésico, biomecânico e funcional. Doutor Levon, Joyce do Paraíso, qual o tipo de ronco que deve preocupar, ou devemos nos preocupar? Eu nem sabia que tem tipo de ronco. Não, não. A pergunta é interessante pelo seguinte... Joyce do Paraíso. A Joyce fez uma pergunta boa. Não é o tipo do ronco, é a frequência do ronco. Roncar, eventualmente, é normal. O ronco que ocorre toda noite, quer dizer, o ronco constante, deve ser sempre avaliado para tratamento. Esse não é normal. É verdade que só o obeso é que ronca? Não, 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 não. O obeso, sim. Tem um fator importante, ronca mais, tem mais apneia. Agora, tenho vários pacientes, um paciente magro, com desvio no septo nasal, que é o que divide aqui o nariz em dois, vai ter uma obstrução nasal, na hora de deitar, vai abrir a boca para respirar e vai ressonar e vai roncar. Não é porque tem o peso ou não tem o peso. O senhor respondeu a Valéria de Santo Amaro e eu aproveito aqui da Marcela, aqui do centro. Crianças que roncam, o que fazer, o que falar, pergunta a Marcela. A criança é um caso à parte, a criança ronca pelo aumento da adenoide e da amígdala, que é a carne esponjosa, que todo mundo fala. Levei meu filho, fez uma radiografia e tem uma carne esponjosa. Então, é fato, a criança roncou e tem apneia, deve ser avaliado para tratamento, para ver se tem aumento da adenoide ou aumento da amígdala ou dos dois, porque daí a cirurgia está totalmente indicada e o tratamento está feito. Dr. Lester, lombalgia na criança e no adolescente. Aqui a Jerusa pergunta, Jerusa aqui da Santa Cruz, pergunta se é importante. Eu não sei se é o questionamento correto, é isso, lombalgia na criança e no adolescente. Evidentemente que nós observamos, quando passamos de carro por uma escola primária ou secundária, crianças com mochilas, quase 50% do peso dela. Então, está forçando, uma sobrecarga anômala, porque ela está com seus ossos em formação. E o que é? Está puxando o corpo para trás. A massa muscular, os ligamentos para vertebrais, os músculos, todo o corpo vertebral. Inclusive, tem criança que acaba gerando uma hiperlordose. Hiperlordose é que a coluna da região lombar aumenta seu tamanho de forma forçada, consequência do peso da mochila. Então, esta curvatura aumenta muito na região lombar e acaba causando uma cifose, acaba ficando corcunda a criança. Por quê? Porque ela tenta avançar com a mochila, mas ela tem uma lordose e uma cifose, lordose lombar e cifose torácica. Isso é um posicionamento, eu diria, inconsciente até. Então, mas eu aconselho as mães a comprarem mochilas com rodas, né? Porque é mais fácil puxar que carregar. Mesmo que a criança insista, às vezes é moda em ter a criançada de 9, 10 anos, né? Porque a mochila de Batman na costa do colega fica legal, ou a Barbie na costa do outro, da outra menina, sabe? Então... Doutor Lester, se não for da moda, não adianta querer fazer as crianças... Usar, eu vou deixar de usar alguma coisa. Já tentou? Muito difícil. Já tem filhos? Tenho, tenho. Se não for da moda, então o senhor sabe o que eu estou dizendo. Se não for a mochila da moda, não tem jeito. Mas existe, existe a lombardia do adolescente, da criança e do adulto, que é a vida sedentária que nós levamos. Você me comentava em relação ao peso, né? Não só pessoas obesas sofrem de problemas de coluna, tem pessoas magras também, que às vezes carregam caminhões, os motoqueiros que passam no quebra-mola, que caem no buraco, porque, infelizmente, o nosso asfalto não é 100% liso. Mas são factores desencadenantes, microtrauma repetitivo, peso a mais de 5 quilos, a forma de segurar um saco de semento entre duas pessoas, já causa lesões na coluna. Então, são técnicas que temos que observar e que evitar, né? Para que, com o passar do tempo, não degenere, não desgaste mais qualquer tipo de articulação. Doutor Levon, o que é o WatchPet? Tem uma notícia extensa aqui sobre novo aparelho para facilitar o diagnóstico. Eu peço ao senhor que me poupe de ler tudo isso que eu não entendo. Rapidamente, é muito tranquilo. Ele é um aparelho, aquele ali que está no pulso do paciente, para fazer a análise do sono. O exame convencional é a polisonografia, que é feita num laboratório do sono a noite inteira, quer dizer, fora de casa, fora do ambiente, fora da cama do paciente. E isso pode alterar a resposta. Então, veio esse aparelho, é uma tecnologia israelense, foi comparada com a polisonografia convencional, e há uma equivalência importante, quer dizer, não existe diferença na resposta, e é um exame muito fácil e muito simples de fazer, e no ambiente do paciente, na cama dele e tal, sem interferência de outros fatores na avaliação do sono dele. Como funciona? Como funciona? Eu vou no seu consultório, o senhor... Isso, é, não, é, a gente faz uma análise prévia igualzinha, a mesma coisa que um router, que o mapa, leva para casa, coloca, é muito simples, põe o probe, liga o aparelho e acabou. Vai no pulso, no dedo? Vai no pulso, no dedo, e tem um fio que sai aqui no meio para medir o ronco. É um alto-falante, um microfone. Zero, um microfone. No dia seguinte, é um chip, leva na clínica, a gente tira o chip, analisa e tem a resposta das alterações, e orientando o tratamento. É muito importante a gente colocar o seguinte, que a apneia do sono, existe uma coisa mais séria do que ela, do que a incidência dela em si, é a falta de diagnóstico. Então, é muito difícil, tem muito mais gente, pode ter certeza, muito mais gente com apneia do sono do que as estatísticas falam, porque o diagnóstico é complicado. Todo mundo está tendo, por exemplo, qual que é o maior sintoma da apneia do sono? No dia seguinte, a sonolência, o cansaço e falta da memória. Acorda mais cansado do que dormiu. Aí, o que o paciente fala? Ah, não, eu estou estressado. O meu trabalho está me exigindo muito, por isso eu não dormi direito, a minha memória está falhando. Não é, o diagnóstico não é estresse, o ser humano foi preparado para o estresse. O corpo, o doutor está colocando, quer dizer, existe uma preparação. Então, não é o estresse, por trás disso tem a apneia do sono. Isto, para mim, é o mais importante. A falta do diagnóstico da apneia do sono. Não pode ficar só com o bom. Mas, doutor Levon, tem uma receita, eu vou lá, procuro o senhor no consultório, aí, digo, estou com problemas, tal, para dormir. Aí, o senhor me receita como dormir, como ter uma boa noite de sono? Isso é possível? Existe. Eu chego lá, me dá um arrebite aí, para eu poder dormir bem. Sim, sim, existem casos, por exemplo. Mas não é, eu estou colocando um exemplo extremado. Eu quero um comprimido para poder dormir. É uma pergunta interessante. Sim. A apneia do sono é uma das alterações do sono. Existe a insônia, existe a parasonia, existem outras alterações. Qual é a diferença da insônia e a parasonia? A insônia, você não consegue dormir, não consegue pegar no sono, tal e tal. A parasonia ou as outras alterações, a pessoa dorme, fica acordando durante a noite, depois não pega mais no sono, quer dizer, não consegue manter o sono. E a apneia, o que eu já expliquei, a parada da respiração, alterando o ritmo do sono e trazendo as consequências no dia seguinte. Na história clínica do paciente que a gente faz, eu vou saber se é apneia, se é insônia e para a insônia tem várias medicações modernas para tratar. Um parênteses aqui. Se tem insônia e apneia do sono, não é qualquer medicação para dormir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo sabe, os benzodiazepínicos, os valiums da vida, os dormoninos, não são indicados para esse tipo de casos, quando tem apneia do sono. Por quê? Porque vai relaxar muito, vai piorar mais ainda o problema respiratório, vai trazer mais apneia ainda. Então, qualquer alteração, o que a gente coloca, deve ser procurado no especialista. Não é normal roncar, não é normal acordar cansado, não é normal a memória falhar. No homem, deve ser lembrado, a apneia está relacionada à perda da libido, uma coisa muito importante, faz parte da anamnese e o tratamento simplesmente resolve o problema. Doutor Levão, é um assunto muito sério porque brasileiro adora uma automedicação. A brasileira é louco para tomar um ácido, a mãe, então, receita maravilhosamente. Vizinho, vizinho, então, nossa. Mãe de médico, então, tem um receituário fantástico. Não, mas é esse tipo de medicação, que nós vemos comumente as pessoas trocando informações. Olha, eu tomo aquele lá e eu durmo muito bem. Ah, para mim não fez efeito nenhum, tal. Então, esse tipo de comportamento brasileiro, o médico consegue alterar ou é mais fácil para ele esquecer o médico e... Hoje em dia tem muita restrição para ter acesso a esse medicamento. Ah, eu ia colocar nisso. Eu ia colocar aí. Existe uma... Existiu uma lei agora, dos anos para cá, que resolveu bastante. Mas ainda... Mas, esse mais é que eu pergunto. Existe uma coisa chamada compras pela internet. Eu tenho vários pacientes que ouvem falar da melatonina. Melatonina, lá nos Estados Unidos, vende no Walgreens, então, vamos comprar que eu vou acertar meu sono. Está errado. Melatonina não é para isso. Não é para esse tipo de perda. É para o jet lag. Aquele paciente que saiu daqui, foi para o Japão ou para outros países e ficou 24 horas, 36 horas sem dormir. Então, ele toma melatonina para regular o sono. Não é para qualquer caso, não serve para tratamento. Isso existe ainda. Agora, as medicações controladas, realmente, deu uma arrefecida nesse negócio de ir na farmácia e comprar. Mas ele pode pegar do amigo. Perfeito. Doutor Lester, o senhor sorriu quando eu disse sobre automedicação e o doutor Levon se referiu à internet. Na ortopedia também tem quem se... Doutor Gugo, hoje, é um concorrente desleal, eu diria. O problema tem sido que os analgésicos sempre tiveram o alcance da mão, desde que o ser humano é ser humano, né? E hoje, mais fácil, por via de comunicações, que facilitam, que oferecem, no dia a dia, no segundo a segundo, até no celular aparece a propaganda. Mas, como eu te falo, a ausência de inflamação ou de dor não é ausência de doença. Eu insisto e bato o pé nisto. Agora, que não desanimem os pacientes, que porque sua consulta com o colega ortopedista vai demorar dois meses, três meses. Não, mas você vai encaminhado, vai no caminho certo, para corrigir os problemas osteomusculares. Geneticamente, a parte cartilaginosa e óssea, ela não está preparada para nos defender ante qualquer lesão. Um exemplo, uma leve torção do joelho já faz um derrame articular, como um mecanismo de defesa. Mas, por que nós, os ortopedistas, puncionamos o joelho para descomprimir a cápsula articular, tirar a dor e tirar o risco de infecção? Porque um líquido a mais, dentro de uma articulação, serve como um caldo de cultura para infecções. Se essa pessoa gripa e está com um derrame no joelho, pode ter certeza que, por via hematogênica, a bactéria chega na articulação e complica e acaba com a articulação. Me explico? Então, outro detalhe são os bicos de papagaio, famosos bicos de papagaio, que tem bico de papagaio no pescoço, no punho, no pé. Então, a genética dos osteoblastos, ele começa a produzir pirofosfato de cálcio, que são os bicos de papagaio. São os osso a mais, pensando que é uma fratura. Mas não é uma fratura, é um desgaste. Então, ele tentando reparar algo que está gasto ou pensando que está fraturado, acaba produzindo esses esporões. Então, é uma prova de que, geneticamente, estamos vulneráveis a qualquer tipo de leção e não estamos nos defendendo corporalmente como deveríamos. Me explico? Ok. Doutor Levon, umidificador, desde que se iniciou o inverno e com essa seca que nós temos, que é visível nos reservatórios, então, umidificadores de ar vêm sendo procurados para amenizar os efeitos do ar seco. Mas diz que ele pode ser mais prejudicial do que benéfico. Existe uma situação. Umidificador de ar no ambiente quarto vai fazer com que exista... Ele está lá para aumentar a umidade. Certo. Se esse ambiente não tem uma aeração normal, não tem uma iluminação, uma luminosidade diurna normal com o sol, vai se criar uma coisa chamada fungo. A umidade traz fungo. E o fungo é prejudicial. Se eu disser para você que, do meu consultório, 70% das consultas são de rinite, de problemas alérgicos, pronto, está feita a piora da situação. O fungo piora a alergia. Quer dizer, deve existir, sim, essa umidificação, por tempo determinado, nunca deixar a noite inteira, um período, fecha a porta do quarto, depois abre para a pessoa ir dormir e tal. Não é para ficar ligado a noite inteira esses aparelhos. E existe também... Quando eu coloco o balde... Isso. Não, eu acho muito mais simples. Você quer saber? Eu acho mais simples. É uma coisa mais natural. Porque as nossas avós faziam isso. Quer dizer, eu acho que mais tranquilo, não é aquela coisa forçada, o calor do ambiente vai fazer essa água evaporar. Não é uma coisa forçada, aquela evaporação direta no ambiente, aquele ar saindo, aquela fumaça saindo, que vai deixar tudo. O senhor está sentindo a delícia do nosso ar condicionado aqui. Muito bom, muito bom. Mas até que ponto? Ele é prejudicial ou é benéfico? Ele é prejudicial porque ele tira a umidade do ar. Nós estamos falando de umidade. Esse aqui tira a umidade. E o ar condicionado... Tira a umidade. Resseca o ambiente. Resseca o ambiente. Se tivesse uma panelinha aqui com a água... Se tivesse o famoso balde que a vovó colocava no canto... Estaria nos ajudando. Estaria ajudando as vias aéreas. Perfeito. Doutor Lester, o senhor fez referência a instantes. Eu vou pedir que o senhor detalhes. Aqui no Brasil tem uma lei. É lei, hein? Que determina a altura do salto para menores de 12 anos. Não pode ser superior a 2 centímetros. Prevê multa. Prevê detenção de infrator. Mas, senhor... Eu não vou continuar, né? Porque essa lei me parece mais risível do que para ser encarada com seriedade. Eu compreendo. Eu compreendo. Não só para os menores, né? Sino para todo mundo. Como eu te falo, no... Passou de 2 centímetros, já joga todo o peso do corpo para frente. O meio pé e o antepé começam a sofrer. Começam calosidade na região plantar. Começa o joanete. Não só do hálux. Observemos esses sapatos aí. Ah, 10, 15 centímetros. É um exagero. Ah, praticamente uma dançarina de valet. A dançarina de valet nem sempre está na ponta dos dedos, né? Mas aquela pessoa que fica numa festa seis, oito horas, com salto alto, já está alterando toda a biomecânica do corpo. É que o senhor não viu embaixo da mesa. A primeira coisa que ela fazia é colocar o sapato embaixo da mesa, doutor. Só o alívio. O alívio. Eu não sabia que chegou a esse ponto que fosse uma lei. Mas observemos esse salto. Como deformou completamente o tornocelo, os dedos estão praticamente em uma angulação quase de 90 graus em relação ao meio pé. Ah, com essa calosidade, tanto embaixo como nos dorsos dos dedos. É, então tudo isso é prejudicial. Imaginar que isso é uma coisa tranquila de se usar. Toda mulher fala, ah, mas é tranquilo, é confortável, é impossível para mim. Acho que é impossível ser confortável um sapato desse. E não só a altura, esse é um sapato leve, né? O anterior era mais pesado, mas esse é um sapato mais leve, mas mesmo assim está forçando as articulações. E às vezes a pessoa é obesa, a mulher é obesa e está com salto alto. Então faz milagre, né? Porque como é que não quebra aquele salto tão fino? Com peso da frente. Explico. Ou como notor, sr. Tornocelo, pelo amor de Deus. Lei, salto de até dois centímetros para crianças, ou poderá haver punição, multa e tudo mais. Mas, doutor Levão, seria o caso de se criar uma lei e você é obrigado a dormir normalmente. Ou então quem ronca que vai dormir em outro quarto. É melhor ainda a outra lei. Se você ronca, você tem que ser confinado em outro quarto. Não, pelos absurdos que nós temos no Brasil, nós imaginamos esse tipo de... A educação é importante, não a lei, né? Mas daqui a pouco... Vai inventar uma pastinha, um comprimido para você dormir e outro comprimido para você acordar. Sim, pelo amor de Deus. Não é verdade. Não podem ser leis muito ridículas. Não, não. Tem que ir de acordo ao dia a dia. A educação, isso que nós estamos fazendo hoje, acho que é o principal, é você orientar, educar a população sobre os problemas que existem, procurar um tratamento, procurar não se automedicar. Isso é o mais importante. O senhor é otorrino, nós passamos por aí e vemos som, as pessoas passam, um exemplo mais simples, as pessoas passam de carro com um volume exagerado. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse barulho, esse tipo de coisa, porque isso não é um som. É um problema nos dias de hoje, não só o aumento no som do carro, mas aqueles fones de ouvido. Exatamente isso. O jovem está com o fone de ouvido e você está do lado ouvindo a música que ele está ouvindo. Imagina o volume que está isso. Quer dizer, é óbvio que existe uma... Hoje o celular tem esse recurso de se colocar o fone. Quer dizer, tudo está sendo feito para piorar. Enquanto não estou usando o celular telefone, eu estou usando o celular para som. Para som. Existe, é óbvio que existe uma plasticidade da audição para se acomodar com esse tipo de coisa, mas existe um fator que é quanto tempo eu posso ficar exposto a isso. Então, eu oriento meus pacientes, principalmente os jovens, cada uma hora num ambiente com esse ou com fone de ouvido, 15 a 20 minutos de descanso, para não ocorrer perdas auditivas. Qual é o período? Uma hora, cada uma hora, dentro de um ambiente com ruído ou com fone de ouvido, 15 a 20 minutos de descanso. Mas como eu vou sair de um ambiente que tem ruído? Ah, eles vão nessas baladas e tal, sai, vai lá fora. Sai de quatro horas. É, vai lá fora, fica lá um pouco, mas não vão, não vai, não vai. Mas estamos falando de educação. O consultório está enchendo, não é? Nós estamos falando de educação, mas não vai, não sai. A orientação existe. Ah, sim, a orientação, e o senhor colocou um aspecto muito importante, né? O gente que fala procura orientar. Então, o senhor vem aqui com orientações, doutor Lester, com orientações. Mas isso não significa que as pessoas estejam preparadas para realmente praticar esse tipo de orientação. Eu imagino que a população, o maior problema, nós não temos prevenção em nada. O que os senhores estão falando é prevenção, e no Brasil nós não temos prevenção para nada. Medicina preventiva é muito pouca, quase, né? É, lamentavelmente, não temos. É de tratar só, é a tratativa, né? Ah, sim, só temos. Já ocorreu, aí tem tratamento. Depois o diagnóstico é que vem no complemento. Mas eu agradeço ao senhor por ter participado conosco neste Gente que Fala, doutor Levon, por favor. O Mectarian Neto. Doutor Levon, Mectarian, agradeço a sua gentileza. Doutor Lester, grato pela presença no Gente que Fala. Obrigado pelo convite e sempre as suas ordens. Parabéns para os colegas ortopedistas, né? Pela semana dos ortopedistas. Ah, e sempre as suas ordens. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão Pedro e Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, na rádio Trianon, Neil Duneres, Cleo Rodrigues Benebenê, na técnica da All TV, James Eduardo, Iago Matsumoto e Arthur Handler. Estaremos de volta sempre às 12h50, com reapresentação às 18h. Grato. Grato.